A Prefeitura de Pirapora está ampliando seus investimentos em ação social. Ontem foram lançados os programas municipais Bolsa Família e Sexta Cheia. O prefeito Varmelon Braga criou o Bolsa Família Municipal para socorrer temporariamente famílias que ainda aguardam a Bolsa Família Federal. Já o programa Sexta Cheia vai dar produtos naturais toda semana a famílias de baixa renda e que precisam melhorar a alimentação. O Salão do Museu do São Francisco onde foram lançados os dois programas ficou pequeno. Mais de 500 pessoas estiveram no centro de convenções acompanhando o evento que marcou o início de projetos sociais considerados relevantes por centenas de famílias. Um dos programas é o Bolsa Família Municipal. Os beneficiados com a novidade receberão este cartão que lhes dará direito a R$ 70,00 mensais. O outro programa é o Sexta Cheia que irá entregar semanalmente esta sexta com 12 kg de frutas, verduras e até ovos. A entrega será feita nas igrejas católicas dos bairros beneficiados. Aqui por exemplo moram nove pessoas, pessoas que serão beneficiadas pelo programa Bolsa Família Municipal. No começo serão beneficiados três bairros pelo programa Bolsa Família e Sexta Cheia. Um deles é justamente este aqui onde estamos, o Cidade Jardim. Além do Cidade Jardim, pessoas serão beneficiadas nos bairros Bom Jesus e Nossa Senhora Aparecida também. Mas há metas de ampliação do programa. A gente primeiro observa quem está cadastrado no Cade Único, tanto vale para o Sexta Cheia como para o Bolsa Família. Quem está no Cade Único e já recebe do Governo Federal e tem uma necessidade muito grande, a gente detecta a vulnerabilidade da família, ela vai poder receber o Sexta Cheia. Ela só não pode estar recebendo do Governo Federal e receber também o Bolsa Família Municipal. Se a partir do momento que ela faz o cadastro, começa a receber do Governo Federal, ela sai do Bolsa Família Municipal e dá vaga para outra família. E nesta cerimônia de oficialização dos dois programas, diversas autoridades ressaltaram os benefícios dos programas sociais. Vereadores, secretários municipais e o prefeito Varmilão Braga, que idealizou os projetos, foram bastante aplaudidos pelas famílias beneficiadas. São centenas de famílias que nós vamos estender a milhares de famílias. E é isso que nós queremos fazer para o Pirapó, uma cidade justa, onde todos tenham oportunidade, todos estejam incluídos nos nossos programas, que sejam incluídas socialmente. Nós não podemos ter uma cidade onde há os programas do Governo Federal, os programas do Governo do Estado e que deixavam excluídas poucas milhares de pessoas. Então, essas pessoas que estão excluídas, o município vai acolhê-las. O município vai incluí-las em programas de Bolsa Família e que passam a receber, a partir de agora, esse dinheiro. Dinheiro que é muito bem-vindo na casa de Dona Maria de Fátima Pereira da Cruz, que está com o cartão do Bolsa Família Municipal em mãos. Achei bom, né? Por quê? Porque assim, porque às vezes você falta alguma coisa e já tem aquele dinheiro para você comprar alguma coisa. Tem que comprar sabão para rar minha roupa, né? Está toda suja aí. E comprar mais alguma coisa para dentro de casa, né? Varme não quer que quem precisa de uma mão na vida receba a mão com dignidade. E essa dignidade, ela tem cara, a cara dela é esse cartão que cada um vai receber. Esse é o cartão da cidadania, esse é o cartão da dignidade, esse é o cartão de quem quer ajudar quem precisa durante o tempo em que a pessoa precisar. Já o programa Sexta Cheia trará outro benefício, além da promoção de uma alimentação saudável para os beneficiários. As frutas e verduras doadas serão adquiridas de trabalhadores rurais da região. Hoje nós temos aqui juntamente conosco o pessoal dos assentamentos da Paco Paco, que será nosso parceiro juntamente com essa montagem, essa sexta, foi aberta o processo licitatório, foi passado pelas leis das câmaras, votado pela Câmara Municipal, para a gente garantir o início, o meio e fim, como o prefeito sempre fala e gosta de repetir, o prefeito gosta de fazer as coisas muito bem feitas. Então nós teremos uma abertura, um início, uma parceria junto com a Paco Paco. Sexta Cheia que irá beneficiar moradores como a dona Maria das Graças, com renda mensal de apenas R$ 109, ela comemorou a inclusão no programa. A alimentação da senhora geralmente tem fruta, verdura ou não? Falta de vez em quando? Não, de vez em quando falta, né? Eu não tenho condições de comprar. Então eu aqui em casa, meu marido é desempregado, meu cia é desempregado, eu não trabalho mais porque eu não aguento, então por isso que eu estava pedindo esse benefício, porque eu não tenho condição. A cesta cheia vai ser um reforço na alimentação. Nossa senhora, para mim é muito bom. Quem der, nossa senhora, eu fiquei muito satisfeita com esse bispapelo aqui. Falei, graças a Deus, agradeci muito o povo, fiquei muito satisfeita, porque eu tenho muito apoio deles aqui, eles são muito bons para mim aqui, ou da prefeitura, tudo. Muitas das vezes nós nos encontramos em situação que muitas das vezes a gente não tem o alimento em casa. E com essa iniciativa aí, com a cesta cheia aí, está nos ajudando. Sou pai de família, tenho três filhas, e a minha esposa está grávida, nove meses e está perto de ganhar. Isso aqui para a gente também foi como um presente de Natal. Desde o momento de suma importância, para o povo milto na cidade de Pirapora, o prefeito Fátima Fonseca Braca, nesta oportunidade, entrega a todos vocês, senhoras e senhores, o programa Bolsa Família Municipal e o Sexta Cheia. Aplausos Legenda por Sônia Ruberti